É fácil dizeres que és tropa, é fácil dizer que gostas Mas se eu matar alguém, será que me tiras as forças? Será que me deixas na fossa? Será que me fechas a porta? Pensei que era para sempre, vejo como a vida dá voltas Fácil é dizer que amas quando envolve notas Mais facilmente das umas costas por uma moça fofa Por trás dessa cara tens outra, é falso essa cara que mostras Escusado tu mas banho, a tua alma da porca Sinceramente eu estava à espera que eu fosses amigo Nem precisas de morrer por mim, é o que quero vivo Mas será que estavas pronto para morrer? Se não és capaz de morrer por lealdade, para que viver? Para que tentar? Diz-me, para que vencer? Para que lutar? Diz-me, para não perder Morro pelas nossas crias, vivo pelo quebrado Não visse por algo, mas nega, morro por nada Eu faço dizer que me amas, mas nunca estás lá pra mim Preciso e não sei de ti, mas na tua boca tu amas em ti Dá-se a tua vida por mim Dá-se a tua vida por mim É fácil dizer que me amas, mas nunca estás lá pra mim Preciso e não sei de ti, mas na tua boca tu amas em ti Dá-se a tua vida por mim Amizade é o ingrediente, mais importante na vida É suposto cuidar da ferida, do meu lado de cabeça erguida É suposto rir comigo, é suposto jurar quando eu choro É suposto orar quando eu oro, de verdade o meu mano sem coro Sem filmes, sem merda e sem bullshit, palha assada Sem mais ou menos, sem porque juntos na mesma estrada Não é suposto drogaste tudo isso, por fama, dinheiro ou mulher É suposto ser até morrer, até o meu corpo a apodrecer Se a foda-se eu tão mal disposto, se a foda-se eu gosto num gosto Vou nunca adorar do oposto, assim é que é suposto Eu nico até morrer, um gajo vive e um gajo escreve Do teu lado até morrer, mônica, até que Deus me leve Bem-dia é assim, o gajo diz o que sente Nicas da família esfaqueiam de formas diferentes Deus está comigo, amém, ninguém nesse mundo tem Forças para me parar, não confio em ninguém Eu faço dizer que me amas, mas nunca estás lá pra mim Preciso e não sei de ti, mas na tua boca tu amas em ti Dá-se a tua vida por mim Eu faço dizer que me amas, mas nunca estás lá pra mim Preciso e não sei de ti, mas na tua boca tu amas em ti Dá-se a tua vida por mim Dizer TOR prá30 o tempo Dizer TOR prá30 o tempo Dizer TORPhil16 Dizer TOR prá30 o tempo 11º Amém.